A Prefeitura de Governador Valadares inaugurou hoje a adutora que vai oferecer ao município uma nova fonte de captação de água e garantir mais segurança hídrica para a população. A nova captação de água foi construída pela Fundação Renova como medida reparatória e compensatória em razão do rompimento da barragem de Fundão em 2015, quando os rejeitos de minério atingiram o Rio Doce. A implantação da adutora foi anunciada pela Prefeitura e pela Fundação em outubro de 2017 e as obras começaram em julho do ano seguinte, em 2018. O rio Corrente Grande, na divisa entre os municípios de Periquito e Governador Valadares, foi escolhido por causa do baixo impacto da instalação e pesquisas que comprovaram ser o melhor manancial. A água da adutora, que tem 38 quilômetros de extensão e exigiu investimento da ordem de R$ 155 milhões, chegará às estações de tratamento de água central e dos bairros Santa Rita e Vila Isa. Serão fornecidos até 900 litros por segundo, o que vai garantir segurança hídrica para os valadarenses. Serão fornecidos até 900 litros por segundo, o que vai garantir segurança hídrica para os valadares?